Como usar o programa para calcular o motor? Primeiro meça o diâmetro. Agora meça o comprimento. Com os dados anotados, vamos inserir os dados. Esse motor tem a configuração 380 volts, 4 polos e 72 canais. Vamos ver qual o fator de enrolamento. Pronto, depois de inseridos os valores é só clicar em calcular e eis o resultado. Pronto, depois de inseridos os dados. Pronto, depois de inseridos os dados. Obrigado.